Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta aqui no Green Hell, essa é a 16ª parte da nossa aventura. Nesse momento são 3h46 da manhã aqui na Amazônia. Eu resolvi começar o vídeo aqui porque tá chovendo e esse barulhinho é demais, cara. Olha só, é bacana. Bom pessoal, nós estamos exatamente no ponto após o último episódio, quando a gente retornou pra base. Eu naturalmente vou dormir agora pra começar um novo dia amanhã, tá? Eu já larguei algumas coisas lá na base, aquelas carnes enlatadas e até queijo enlatado a gente encontrou. Então, vamos tirar um soninho aqui ao som da chuva e esperar amanhecer pra gente poder continuar a nossa aventura. A energia tá no máximo, já vou acordar. 8h30 da manhã, ainda chove, estamos na estação chuvosa na Amazônia pelo jeito. Bacana demais, hein? Então pessoal, é o seguinte, por episódio de hoje, bom, vocês sabem que no último episódio a gente conseguiu pegar o gancho de escalada. Se você perdeu algum episódio, na descrição desse vídeo, o primeiro link que tem ali embaixo, que vai aparecer aqui em cima no vídeo também, é o link da playlist completa do Green Hell, tá? Pra poder assistir esse pesadelo desde o começo. Aqui tá a nossa base, que ainda não tá terminada. E nesse episódio eu pensei no seguinte, da gente passar um dia, vamos dizer assim, tradicional aqui no Green Hell. A gente tá no 46º dia de sobrevivência já. E o que eu pensei foi o seguinte, vamos aumentar essa base. O que vocês acham? Pode ser? Vou aumentar porque eu queria explorar a questão dos minérios de ferro que eu peguei e tentar fazer uma forja, tá? Eu não sei como é que isso funciona ainda, eu sei que eu tenho a receita, então é o que eu tô afim de fazer. Por isso, a gente vai começar colocando... Eu vou continuar fazendo estruturas de bambu, tá? Eu não sei se esse local aqui é o melhor local pra construir as coisas, mas... É que ele já não quer deixar eu construir, cara. Por que ele não quer deixar eu construir aqui, mano? Pena, cara. Vai ficar tão legal poder aumentar a frente da base. Aqui do lado, vamos ver. Aqui ele deixa, ó. Ó, agora não deixa mais. Que estranho. Consegui colocar... Eu acho que eu vou conseguir colocar desse lado aqui. Assim como ele invalidou no momento ali, ele vai deixar eu botar aqui se eu insistir, vamos ver. Tentar mais um pouquinho. Tentar mudar de posição aqui. Tentar... Daqui, de repente, ó. Ele não quer deixar eu construir ali, é uma pena. Tudo bem. Sem galho. Essa aqui vai sair, tá? Onde mais eu vou colocar? Será que eu consigo botar aqui do lado? Opa, que barulho. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui do lado. Aqui ele não vai deixar eu botar porque tem que construir esse aqui primeiro, tá? Mas aqui ele deixaria, olha só. Seria interessante. O problema é que essa escada ali tá meio que sobrando. Agora eu vou ter que desfazer aquela escada ali. Sem galho. Ou será que dá pra deixar ela? Não, dá pra deixar assim. Dá pra subir ele pelo meio. Legal. Vou botar um aqui também. Tem peixe aqui pra gente ter. Tem uns peixinhos aqui pra gente. Vamos ver se eu consigo botar mais aqui também. Vai dar bastante trabalho pra montar isso aí agora. Vocês sabem que o craft aqui é bem pesado, né? Mas... Vamos tentar. Até agora eu não sei se no último episódio que eu encontrei foi uma onça ou um puma, tá? Analisando as imagens depois eu tô achando que foi um puma. Mas se você não assistiu, vale a pena, cara. Porque... Eu deixei no vídeo, tá? Eu tive um misto de medo e risada no meio. Foi bizarro, cara. Foi bizarro. Foi uma surpresa muito grande. Foi bem na hora que eu falava assim. Poxa vida, no game ainda não encontrei nenhuma onça. Vocês não tiveram a sorte de ver uma onça. Quando eu vi, cara, sofremos um ataque, tá? Felizmente eu consegui me salvar, né? A gente tá vivo ainda aqui. Então... Mas foi bem legal. Tá, vamos botar aqui esse negócio também. Nossa senhora. Vai dar muito trabalho fazer isso com tudo. Aqui mais um. Mas vai ficar bem grande. E mais um aqui, ó. Se deixar. Vou ver se ele vai deixar. Opa, tá me botando lá em cima. Ah, não. Não vai deixar eu botar aqui? Sério mesmo? Caramba, ia ficar perfeito aqui, mano. Se eu conseguisse botar... Tô achando que aqui já é muito fundo. E ele não deixou eu botar. Só pode ser. Sacanagem. Bom, tudo bem. Tudo bem. Vamos cancelar isso aqui. E eu vou botar o que dá pra botar por enquanto. Uma dúvida que eu tenho... Eu tive vontade de fazer uma base muito maior ainda que essa, sabe? Inclusive vai sair o modo cooperativo daqui a alguns dias. Já 7 de abril. Daqui a uns 3 ou 4 dias. Eu acredito, de acordo com o lançamento desse vídeo. O barulho foi esse. E daí quando tiver cooperativo... Vai ter mais gente pra me ajudar aqui. Vai rolar a gente fazer uma base bem grande. Se você quiser me ajudar... Já fica ligado pro game, ó. Cai uns troncos aqui. Bacana. Vamos quebrar um pouco mais. Porque eu vou precisar de muitos troncos agora. Uns tricuando. Uns 4 ali. Eu construí uma, duas, três, quatro, talvez cinco estruturas. Então eu preciso de 20 troncos desses. Cada um geram 3. Então eu preciso quebrar no mínimo 6, 7. 7 atores delas. Quebramos 3 já. Quebrar 7. O machado tá quase quebrando. 4. Vamos lá. O machado não quebra até eu terminar, pelo menos. 5. Vai quebrar, certeza. Vai quebrar agora. Quebrou o machado. Tudo bem. Sem ganho. Eu quebrei 5, né? Não cheguei a quebrar outra. É o seguinte. Eu vou pegar 3 aqui. E já vou levar pra lá. E vou providenciar um machado novo. Vamos começar pelo começo, né? Esse barulho de trovão no meio do dia, assim. No meio do sol. Olha aí. As nuvens chegando. Mais chuva. Como é que é também a nutrição aqui, vou dar uma olhadinha? Precisava comer uma carninha daqui a pouco, hein? Mas eu vou segurar por enquanto. Vamos providenciar um machado aqui. Pro machado, eu vou precisar... Eu acho que eu tenho as coisas pro machado. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu tenho pedra. Não, eu não tenho pedra. Preciso de pedra, tá? É relativamente tranquilo. A gente ficou um período aqui, pessoal. Nos últimos episódios. Eu acho que uns... Acho que em um game foram uns 15 ou 20 dias, velho. Foi bastante tempo sem chover nada, cara. E agora tá chovendo. Tipo, voltou a chover, né? Sempre chove bastante na Amazônia. Tá chovendo toda hora. Aqui tem uma pedra. Ó, nice. Vamos colher ela. Esse episódio aqui vai ser bem assim, tá? Essa parte de construção e tal. E também tem uma área no mapa. Vocês estão ligados que eu peguei o gancho aqui nesse lugar. A gente tem que vir aqui e investigar esse local, que é o Lambda 2. Mas essa parte aqui toda, ó, eu não investiguei ainda. Então eu tô afim de... Se der tempo, dar uma chegadinha naquele local lá. Cara, tomara que não diga esse vídeo sair. Esteja chovendo onde você está. Que vai dar uma coisa bem boa. Vai ser bem bacana. Acompanhar a chuva aqui no jogo e tá chovendo na rua. Acho que vai ser pouca gente que vai ter essa sorte, né? Mas enfim, no momento eu tô gravando esse vídeo aqui na minha cidade. Tá um nublado bem bacana, mas não tá chovendo ainda, né? Vamos providenciar então aqui a nossa machadinha. É isso aqui. Duas pedras. E uma corda. Aqui, ó. Machadinha nova, beleza. Tá ok. Vai dar um trabalho pra trazer esses troncos todos agora. Mas fique tranquilo que a edição vai tratar de resolver esse problema. Porque se eu for colocar no vídeo aqui, absolutamente... O processo tá parou, deixa eu ver já. O processo é a gente levar todos os troncos, cara. Pra vocês não enlouquecerem. Então... Cortar. Acho que é o que eu tava cortando antes já. Tô preocupando como é que tá a minha habilidade de machado, minha habilidade de craft. E se meus cálculos estiverem certos... Esse aqui é o sétimo bambu que a gente tá cortando. E eu devo ter já os troncos necessários pra tudo. Deixa eu levar esses três aqui primeiro. E eu quero dar uma olhadinha nas minhas habilidades. E depois eu levo os restantes. Tá aqui mesmo, vai tá mais perto. Tá. Nossa, o que eu vou precisar de corda pra poder fazer isso tudo? Agora que eu me dei conta. É, vai ser bem trabalhoso. Vamos dar uma olhadinha aqui nas habilidades rapidinho. Aqui, ó. Punhos... Eu não tenho nenhuma habilidade porque eu não briguei com ninguém ainda. Machado. 95 de 100, velho. A gente tá mito, hein. Eu dou bastante dano com o machado. Lança, 7 de 100. Horrível. Lâminas, 2 de 100. Criação. 31 de 100. À medida que eu vou aumentando, por exemplo, a skill de criação, os itens que eu vou criando, eles vão ter uma durabilidade maior. Atear fogo, 20 de 100. Cozinha, 33 de 100. Tiro com arco, 24 de 100. Caramba, cara. Bem fraco. Bem fraco mesmo. Pesca, 0 de 100. Nunca pesquei. Isso aí. Pesca com lança, então. Menos ainda. Tá. Vamos então agora, pessoal, levar todos esses troncos pra lá. Como é que tá... Ah, olha só. Precisava me alimentar, agora que eu vi. Vamos comer, então, rapidinho aqui uma banana. Vamos comer essa carne aqui. E uma noz. Como é que eu tô agora? Não tá muito bom ainda não, viu? Eu tenho mais carne lá, vou pegar daqui a pouco. Só que eu precisava começar a me preocupar em achar, talvez, mais fruta e mais fontes de gordura. Que é, por exemplo, tipo a noz, né? Antes de continuar, eu vou lavar o corpo aqui já. Tá, beleza. Já tiramos aquela sujidade. E vamos ver se eu consigo achar, de repente, alguma fruta aqui pra cima. Alguma fruta ou talvez alguma fonte de gorduras também, pra já ficar mais preparado antes da gente pegar os galhos de bambu. Não tem uma cobra. Ó, aqui tem coco, velho. Isso ajuda um pouco, eu acho, se não me engano, hein? Porque o coco, ele vai me dar água. E além da água, ele me dá gordura, se não me engano. Vamos ver. Aqui, ó. Comer. Gordura, exatamente, ó. Bem pouquinho, mas já ajuda um pouco. Não é a fonte ideal de gordura. Cara, não é possível que não tenha nenhuma frutinha pra gente aqui, hein? É possível é, né? Na verdade, é difícil achar essas coisas no jogo. Mas seria tão bom se encontrasse uma agora, já. Um palmiteiro seria legal. Um palmiteiro é uma fonte bem boa de... Ali, ali tem coisa. Vamos ver se não tem nenhum bicho aqui em volta. Ai, droga! Tem, tem bicho, tem bicho, tem bicho. Droga, que susto, mano. Primeiro susto. É aranha, eu acho. Peguei as bananas. Droga, velho. O ruim da aranha é que tu não consegue enxergar ela, cara. E assim, vocês podem pensar, pô, a galinha ficou com medo. Mas, cara, uma aranha é venenosa, vai me dar... vai me dar febre e tal. Amizou a todo. A gente tá trabalhando... Fazendo um trabalho muito importante aqui. Eu não tô com tempo de... Sofrer esse tipo de problemas agora, tá? Vamos comer então aqui uma banana já. Tá, eu preciso de proteína. Proteína eu tenho lá na base. Então, vamos cortar um pouco aqui já. Esses galhos. E... Esses daqui eu vou cortar um por um e levar, tá? Porque... Esses daqui é mais... Mais complicado de enxergar eles quando a gente corta. Tá bem difícil. Aqui são ramos pequenos. Um ramo comprido. Peguei três. Quatro. Vem quatro ou cinco? Eu não tô lembrado. Bom. Aparentemente são quatro. Vamo lá. Vamo lá. Cara, seria tão bom ter alguém pra me ajudar aqui. Trabalhar sem metade do tempo. Vem complicado isso aqui. Vamo acontar mais um pouco. Aí. Aí. Cumprido. Ó, aqui vieram cinco agora. Será que tinha cinco lá no outro? Bom. Vamo levar esses daqui primeiro. Vamo lá, cara. Pensar, cara. Que depois... Ainda tem que fazer o piso de barro de cada um desses negócios. É muito trabalho, cara. É muito trabalho mesmo. Eu falei sobre isso até. Não cheguei a botar em prática. Mas eu fico pensando. Talvez o ideal fosse fazer uma live, velho. E daí... Porque... Vai demorar pra caramba isso aqui, sabe? E daí... Ficar fazendo isso e conversando com vocês. Mas a verdade que eu tô pensando em fazer é esperar sair o cooperativo. E chamar uma galera pra me ajudar aqui, mano. Falando bem sério. Vem trabalhar comigo aqui na Amazônia. Porque o trabalho tá pesado. Aqui sofreram quatro, ó. Às vezes vem cinco. Temos de bombom. Que horas são já? Já são... Três e cinquenta da tarde. Tá. O dia tá passando bem rápido. Tô alguma coisa no meu corpo. Esse vídeo tá servindo... Olha aqui a quantidade de sanguessuga que tem aqui. Esse vídeo tá servindo pra vocês... Pra quem... Enfim, não conhece o game ainda. Mostrar boa parte das mecânicas de survival dele, né? Esse tipo de coisa que a gente tem que se preocupar. Rapidinho, vai tá escuro pra caramba. O sol tá caindo já. Eu vou ter que parar, eu acho. Queria pelo menos terminar os ramos de bambu, cara. Pra depois faltar... Opa! Eu ouvi alguma coisa. Impressão que talvez eu tenha ouvido um índio, viu? Então, eu vou vir aqui pro lado um pouquinho. Pra não precisar cruzar com ele agora, tá? Eu não tô afim de... Tem que cruzar com o índio agora. Tá. Eu acho que foram todos os ramos. Ótimo. Esse aqui eu vou largar ali em cima também, porque... Não hoje, mas no futuro eu vou aumentar aqui pra cima também, né? Então, eu já vou deixando junto com essas coisas aqui, ó. Perfeito. Agora é só colocar, então. Só. Colocar as cordas, tá? Eu não vou ter... Evidentemente que eu não vou ter cordas pra tudo, mas... Vamos começar a botar aqui, ó. O Nath tá com sede. Ó, esse aqui tá pronto. Vamos ver se eu tenho mais cordas pra botar aqui ainda. Acabaram as cordas, beleza. Show de bola. Show ou não, né? Enfim. Vamos beber uma água aqui já pra... Dar uma acalmada no nosso personagem. Bebe mais. Vai bebendo. Deixa eu ver como é que tá agora. Não precisa de mais ainda. Agora tá bem cheio. Vamos pegar uma carne aqui. Carne de arara seca. Não deve alimentar quase nada. É, muito pouco. Vamos comer isso aqui pra garantir, antes que estrague. Vou pegar uma carne de jacaré aqui. E... Agora deve tá bonita a situação. É, a situação tá razoavelmente boa. Vou comer mais uma banana. Agora a situação tá bem boa. A situação tá boa. Nesse momento, 5 e meia da tarde. Vocês podem ver que já tá escurecendo bem rápido. Eu vou... Pegar isso aqui. Eu vou encher o nosso filtro aqui. Porque ele tá com bem pouca água. Pra gente ter mais água potável já. Demorando um pouquinho. Mas em compensação... Tem muita água, cara. Ali gera muita água pra gente. Olha aí. Tá quase cheio agora. É uma posição certinha aqui. Que tem que ficar pra conseguir pegar água. Aqui de cima da base, né? Às vezes demora um pouquinho pra conseguir fazer isso. Tá, perfeito. Enchemos ali. Deixa eu largar os contentores de coco aqui do lado. Eles estão servindo só pra isso mesmo. Eu já vou encher esses meus contentores aqui, ó. Olha como esvaziou ali, olha. É tipo um terço da água pra encher o meu negócio. Isso. Tá bacana. Chovendo pra caramba, cara. Legal. O que eu podia fazer agora? Como é que tá a minha situação? Só pra conferir mais uma vez. Seis e meia da tarde. A situação tá razoável. Meio cedo pra ir dormir. Mas eu vou dormir. Acho que vou tirar um soninho lá. E... E daí vai ter a luz da lua daqui a pouco. E a gente continua explorando. Daí pega mais um pouquinho de... De corda, de repente. Eu tô bem de energia. Olha ali metade da energia, cara. Mas é que essa hora é muito ruim de enxergar, sabe? Depois das nove da noite... Dá uma melhorada boa. Agora. Vou acordar já. Ó. Tá razoável pra enxergar. Como é que tá a minha situação? Vou beber uma água que tem aqui já. Pra que já encha mais depois. Deve ter enchido e encheu, beleza. Tá. Vamos tentar arrumar. Eu tô sem nenhuma corda, né? Ó lá. Sem nenhuma corda. Precisa arrumar mais corda então agora. Tá muito bom pra enxergar, mas... Vamos tentar, vai. Aqui tem um pouquinho de corda. Na verdade, é esse pó, né? Que a gente transforma em corda. Vou pegar o máximo que der. São dez. Se não me engano, eu consigo levar dez na minha backpack. O legal é que o cipó, a liana, essa, aparentemente ela cresce de novo, tá? Depois de um tempo. Eu já andei pegando por aqui e ela cresce novamente. Já bambu, por exemplo, cara. Eu não sei se cresce de novo. Porque eu cortei vários lá atrás. Tá meio descampado, sabe? Eu precisaria observar mais tempo pra saber se cresce novamente. E as árvores também não sei, né? Eu já cortei bastante árvore. E árvore, naturalmente, demoraria muito mais pra crescer do que... Do que bambu, né? Mas tomara que cresça de novo, cara. Tem um jogo parecido com esse. Muita gente compara esse game aqui com o The Forest. No The Forest, elas crescem de novo. Ó, dez. Beleza. Vixi, peguei todas as cordas. Não sei se encontrou alguma fruta no caminho aqui, peraí. Alguma coisa interessante. Se bem que essa hora, assim, é mais difícil de enxergar, né? Ó, aqui tem fruta. Tem uma banana só. Não, tem duas. Peguei uma só. Uma só, vou pegar. Não vou pegar as outras. Eu vou pegar as comelhas que eu consigo, vou cozinhar ele. Pra gente dormir. E vamos colocar essas cordas que eu peguei. Agora, eu acho que vou precisar de mais cordas ainda, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui. Ó, mas eu tenho três. É, vai precisar de mais. Mais um ainda, né? Isso, agora acabou. É. Vou pegar mais algumas cordas. Umas árvores maiores que tem os cipós, geralmente. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho uma teoria de que... Ó, aqui tem fruta, legal. Essa fruta que estraga bem rápido, cara. Então, tem que comer ela logo. Vou pegar duas só. Eu tenho uma teoria de que... À medida que eu vou explorando mais o mundo... E a gente já explorou boa parte do mapa, né? O jogo começa a me oferecer maiores perigos. No último episódio, ele me trouxe aquele puma ou onça. Não tenho certeza. Acho que era um puma, viu? E... Eu tô aguardando o momento que a gente vai ter... Índios vindo aqui na nossa base, tá? Sei lá, cara. Acho que em algum momento isso vai acontecer. Não mara que não! Mas eu... Eu te amo que isso ocorra. Bem no começo do jogo... Não tem nada de interessante, mas... Eu tô precisando de frutas que sejam fonte de gordura, pessoal. Bem no começo do game, na minha primeira base. Inclusive, eu tô com vontade de ir lá. Agora que eu tenho gancho de escalada... Vai ser bem rapidinho pra poder ir lá. Porque a gente consegue fazer um atalho com o gancho de escalada, né? Cara... Isso não foi pra série. Não foi gravado nos vídeos, tá? Mas eu sofri uns dois ataques de onça lá na minha base. Tava lá na boa, assim, quando eu vi uma... Aí era a onça mesmo. Quando eu vi a onça, eu tava do meu lado, cara. Bizarro. Inclusive, morri pra ela. Algumas vezes, né? Na maioria das vezes, eu matei ela. Eu matava ela. Teve vezes que eu fui pego de surpresa. E ela te dá um dano. O teu personagem começa a sangrar. E se tu não age rápido, cara... Já era. Tá. Cordas. Terminamos. Agora a questão é fazer... Os... Os... O... No caso, o piso, né? O telhado de barro. Já vou pegar aqui um pouco de cinzas. Como é que a gente tá? Peraí. Tem água ali dentro? Não, não tem água ali dentro, não. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Vou pegar um desses aqui, rapidinho. Água insalubre mesmo. Bota na panela. Esse condentor, bota de volta aqui. Agora, vamos fazer fogo, pessoal. E cozinhar aquele cogumelo que eu peguei. Na verdade... Eu devia sair pra caçar antes, eu fico pensando. Tudo bem, vamos fazer isso aqui primeiro agora. Esse cogumelo, ele é uma fonte legal até de carboidratos, viu? Beleza, tá fervendo a água ali. Vamos botar o cogumelo junto, ó. Esse cogumelo, se tu comer ele cru... Opa! Ah, não. Sério? Eu acho que eu tinha que ter posto antes de começar a cozinhar o negócio. Tá, vou beber essa água fervendo agora, então. Não tem mais ainda. Bebi toda. Eu vou ter que tirar a panela daqui, então. Tá, tudo bem. Eu devia ter feito isso antes. Bota água potável ali dentro mesmo, já, viu? Sinceramente. Isso. Agora eu boto o cogumelo. Ah, por que ele não tá deixando eu botar o cogumelo ali? Estranho. Bem estranho. Será que tem que tá ali o negócio? Deixa eu ver. Agora deixou. Tudo bem. Tá cozinhando o cogumelo e o cogumelo cozido ele pode ser comido, viu, pessoal? E daí ele não te faz mal. Tá, sob os cogumelos. Ó lá. Mais um pouquinho ainda. Excelente. Ok, pessoal. Eu podia sair pra caçar agora, né? De repente. Mas se vir de noite é meio tenso. Vou apagar esse fogo pra não gastar a minha fogueira demais. Já vamos encher isso aqui. O que eu fiz foi bem bobagem agora, tá? Porque eu usei água potável pra fazer isso. Eu podia ter usado água suja. Mas é que eu fiquei com preguiça. E... Como é que tá a minha situação alimentar aqui? Tá razoável. Vamos comer isso aqui de uma vez antes que estrague. Pegar mais uma carne de caimão aqui. Eu vou comer ela. Só gordura que eu tô devendo um pouquinho. Mas gordura realmente é... Eu preciso achar uns frutos especiais. Enquanto isso... Que horas são já? Três da manhã? Ah... O problema é que agora... Da outra vez que eu tava fazendo muito, muito, muito tigelo de lama... Ah, esqueci de pegar as cinzas. Não tava chovendo quase, tá? Agora que chove, pessoal... Olha que sacanagem. Se eu faço o tijolo de lama... E deixo ele ali... A chuva desmancha meus tijolos. Então isso é um problema. Porque dá um pouquinho de trabalho pra fazer esses tijolos. Então eu tenho que fazer agora ele... E... Logo, logo... Fazer ele e logo, logo usar, né? Pra chuva não chegar a desfazer. Seguinte. Eu botei ele aqui, tá pronto. Ele tá esperando água, né? Sabe o que eu tô achando que eu vou fazer? Tô achando que eu vou esperar chover. Porque vai chover em seguida, com toda certeza. Né? Se eu vou esperar chover... Enquanto não chove... Eu vou dar uma chegadinha lá no... No outro lado aqui do... Do rio... Pra tentar pegar um jacaré, velho. Tentar matar um jacaré e pegar um pouco de carne. A gente tá precisando. Tô vindo por aqui. Eu poderia cortar caminho aqui. Eu vou cortar caminho, vai. E aqui tem uns bichos, às vezes. Tem umas aranhas e tal. Por isso que eu não queria vir. Por isso que eu tenho mais um cogumelo aqui. Eu vou pegar esse cogumelo já pra... Cozinhar depois. Vou ver se ele te dá sorte. De encontrar um jacaré. Sempre tem uns jacarés aqui assim. Geralmente se eu descer ali... Ele vai me ouvir. Vai tentar me pegar. Quer ver? Ó. Ou não. Mas geralmente quando eu venho aqui, Quando eu vejo eu escuto o rugido do... Sei lá se... Não é rugido, mas... O barulhão que ele faz, cara. Ele faz um barulhão. Aqui já está delegando algumas coisas em algum momento. Ai meu Deus. Está na minha frente, droga. Corre, corre, corre. Nossa, velho. Que susto. Não dá para enxergar esse bicho. É grande, hein? Olha só. Caramba, cara. Mas o HS não falha, né? Isso foi meio na nuca. Mas olha o tamanho do bicho, cara. Por causa da cor dele. Do couro dele, cara. Você vê que eu não enxergo. Eu achei que era um tronco. E era um jacaré. Pegamos ele. Beleza. Espero que eu não esteja com muito peso comigo. É que eu me dei conta. Para poder levar toda a carne. Ah, eu estou pesado, né? Claro que eu estou pesado, sim. Ah, mas por pouca coisa. De ala de coco eu vou jogar fora, porque eu não estou precisando disso. E vou jogar fora os ossos, né? Porque eu não tenho utilizado muito osso ultimamente. Então, olha só. Matamos ele. Está amanhecendo já, cara. Que droga. 5 e 16 da manhã. Para tirar a carne do jacaré, eu estou com 5 vezes de sujeira no meu corpo. Porque eu estou imundo, cara. Então, isso é muito importante. Por exemplo, agora, se eu fosse... Está chovendo. Falei que ia chover. Para fazer os tijolos. Depois, legal. Quando parar de chover, eu vou fazer o tijolo. Se eu fosse me alimentar agora, por exemplo, com toda certeza eu iria adquirir um parasita. Apenas tem esse tipo de coisa. Ah, eu preciso dormir, pessoal. Não vai ser muito tempo, mas eu preciso dormir, tá? Eu vou me limpar antes, é claro. Ah, a chuva está me limpando. Olha que legal. Mas eu vou ajudar, vou ajudar. Vou aprender mais rápido. Estamos limpinhos. Vocês podem ver que o... Olha ali, ó. Eu já posso misturar a lama agora, tá? Mas eu não vou misturar para não desfazer depois os tijolos, tá? Porque se eu misturar agora os tijolos e não usar eles, a chuva vai acabar desfazendo eles. Então, eu vim dormir aqui para esperar amanhecer, para ficar mais claro um pouquinho. Ele vai acordar as duas se eu deixar, cara. Mas eu não vou deixar. Acordar antes. Aqui, acorda agora, vai. Ótimo. Ó, boa. Dez da manhã. Como é que está a situação nutricional? É, estou precisando de gordura, cara. Bastante. Tá, gordura. Eu vou precisar entrar um pouquinho na selva para poder achar os plantos. Ó, está aqui a lama agora. Agora eu misturo. E também isso vai me sujar bastante também, né, pessoal? É, até não chegou da sujeira ainda, viu? Ó, os tijolos estão prontos. O problema, cara... Ah, estou pesado porque eu estou com a carne aqui, ela. Droga, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Nossa, eu precisava botar de volta, velho. Eu não quero perder esse tijolo, pelo amor de Deus. Eu esqueci de fazer o negócio aqui. Eu tenho que antes fazer também, né? Estou meio apressado e não fiz o negócio. Não, não é aqui, aqui. Pelhado de lama aqui, ó. Perfeito. Tá? Agora vamos colocar, então... Só que eu estou pesado. Seguinte, deixa eu fazer o fogo antes aqui. Botar a carne para cozinhar. Não, não, mentira. Vou botar a carne para secar aqui, ó. Ainda tenho ali. Acho que vai dar boa. Esse processo demora bastante para a carne secar, tá? Mas, em compensação, depois, essa carne, ela dura muito mais. Então, vale a pena. Vou começar aqui já. Show de bola. E vamos colocar esses tijolos no lugar, então, agora. Vamos que é perto. Vai ser rápido. Agora é isso, cara. Eu fiz todos esses tijolos e ainda faltou um. Para fazer um telhado. Vê que é bem intenso. Vou pegar um pouquinho mais de lama. Ela tocou alguma coisa no meu corpo. Só vou pegar essa lama aqui. Botar aqui. Já vou botar cinzas e ver o que tem no meu corpo. Além de estar imundo, né? Eu devo estar com sangue sudo. Valeu. Cara, precisava botar água aqui agora. Não está chovendo, né? Então, deixa eu pegar uns... uns dois desses. Bebeu uma aguinha aqui já. Só que para que eu bebi água é que eu estou sujo, cara. Eu poderia ter contraído... Alguma... Algum bicho. Tá, então... Agora vamos encher esses contentores de coco. Deixa eu fazer assim, ó. Mais tranquilo. Foi. Aqui tem água insalubre ali. Eu tenho que cuidar disso aqui. Não posso beber essa água insalubre. Agora vamos misturar. Sujidade de quatro. É o máximo. Você acha que o máximo é cinco, né? Ao menos eu nunca fiquei mais que cinco. Mais tijolos. E aqui... Pronto. Terminamos esse telhado aqui. Agora o próximo telhado que eu vou fazer... Vai ser... Esse aqui, eu acho. E vamos providenciar esse telhado aqui. Agora vão faltar dois tijolos ainda, né? Novamente... Providenciar mais tijolos. Pronto. Mais um telhado pronto. E tem uma entradinha aqui no meio. Na hora que legal ficou isso aqui. Ficou bem bacaninha até. Agora, então, vamos para esse próximo telhado. E vamos continuando, pessoal. Está dando um barulho de trovão aqui agora. Ou seja, vai chover em seguida. Eu vou aproveitar. Já vou colocar aqui mais lama. Para que... A chuva faça o serviço para mim, né? É uma coisa menos a ser feita, né? Ó, a chuva já está molhando. Perfeito. E... Eu não tenho mais nenhum tijolo, né? Ok. Ai, só um pouquinho. Eu tenho alguma carne sobrando? Não. Eu posso fazer esse cogumelo ali. Aí está a minha situação alimentar. Está precisando de gordura, cara. Gordura urgentemente. Vamos procurar alguma gordura aqui rapidinho. Geralmente, em volta dessas árvores aqui, às vezes, tem uns nuts. Só que é uma questão de sorte, né? Mais banana. Mais umas duas bananas. Às vezes, aqui tem alguma coisa. Essas árvores aqui. Ó, aqui tem nuts. Ó, perfeito. Só que eu não vou comer agora, porque eu estou sujo, tá? Se eu comer agora, é um risco. Então, eu preciso me limpar antes. Opa. Eu quero ver se eu acho mais já. Pode ser pouco ainda. Pegar mais um pouco de corda para repor aquilo que a gente utilizou de corda antes. É complicado. Eu estou começando a ficar com medo de encontrar um índio, cara. Ou algo do tipo. Eu não estou a fim de encontrar um índio. Eu vou voltar, vai. Vamos lá fazer os nossos tijolos, que é mais seguro. Ó, parou de chover já. Tá bem bonito quando tem o sol, assim. Vamos lá, pessoal. Precisamos de fonte de gordura. É, coco serve para isso também. Ah, esse aqui é um palmiteiro. Isso aqui não é fonte de gordura, mas... Isso aqui é uma fonte de carboidratos, cara. É excelente. Ou não é? É, tá aqui, ó. Cadê o palmito? Tá aqui, ó. O palmito é muito bom. Mas agora eu não estou precisando, não vou usar. É, não vou usar agora, não. Ah, como estava chovendo, eu acabei me limpando. Agora que eu vi, ó. Legal. Vou misturar isso daqui. Vou me lavar rapidinho, só para poder comer alguma coisa. Tem umas bananas que vão estragar mais rápido. Onde que ela sai com essa aqui, ó. Comi uma dessa. Olha aqui, já está quase estragando isso aqui. Comi mais. Já estava 43 minutos. Comi uma noz dessas. Onde está agora? Só para comer mais, mas eu não quero comer a outra porque... Se bem que, velho. Vamos ver o que fazer. Tudo bem, está bom assim, vai. Vamos voltar a botar os tijolos. Ok. A base está ficando bala, hein, cara. Está ficando bem legal. Deixa eu já botar os telhados aqui. Vai ficar mais fácil botar tudo de uma vez, né. Vou botar mais dois também. Aí, ó. Só que, em compensação, eu gosto muito mais de energia para vir até aqui em cima, cara. Problema. Faltou mais um pouquinho. Só mais uma... Mais uma saída aqui de tijolos vai ser o suficiente para a gente fazer aquele outro ali. Olhando aqui, pessoal, o que a gente precisa para poder fazer... A forja. Mas onde é que ela está? Será que é aqui? Acho que deve ser aqui. Está aqui, ó. Forja de lama. Ramo comprido. Cinco e seis tijolos de lama. Tá. É relativamente tranquilo. Deixa eu terminar agora aqui só aquele telhado, então. Vai sobrar alguns tijolos daqui e ainda precisa, então, de ramos compridos. Não pode ser ramo de bambu. Tem que ser ramo de árvore mesmo, tá? É um pouquinho mais complicado. Tudo que é de bambu é muito mais fácil, cara, para pegar. Tem mais quantidade, é mais fácil de cortar. O que a gente vai fazer? Agora, estou sem dormir direto. Estão cinco e meia da tarde. Inclusive, estou perdendo a noção da hora. Eu já achava que estava amanhecendo. Na verdade, está anoitecendo agora. Então, vamos terminar aqui isso aqui de uma vez. Para poder descansar. E no dia seguinte fazer a forja. E daí descobrir o que a gente vai fazer com o minério de ferro, né? Peguei um monte de minério de ferro e não sei o que fazer ainda. Esse episódio está mais contido aqui na área da nossa base. Eu acho que está bacana. Está bacana para a gente acompanhar aí a construção da base, a parte de craft do jogo, que é bem legal. Por vivência. Caçar, comer, né? Beber água, essas coisas. E se você está gostando do vídeo, pessoal, não esquece de deixar o like já, viu? Se você ainda não conhecia o canal, aproveita para se inscrever. Ative o sininho para receber as notificações quando os novos vídeos saírem. Isso é bem importante. E se você quer acompanhar essa série aqui desde o começo, tá? As nossas descobertas desde o começo. Novamente, a playlist está na descrição do vídeo. O primeiro link está ali na descrição. É a playlist na descrição. Pronto. Perfeito. Fiz os telhados que eu queria fazer. Será que agora ele deixa eu fazer as estruturas aqui do lado? Espera aí. Vamos ver. Vou tentar, né? Não vai deixar, eu acho, mas eu vou tentar. Eu não vou construir agora, tá? Fiquem tranquilos. É só para ver se vai. Não, não deixa, cara. Filho da mãe. Ali em cima ele deixa, se quiser aumentar depois. Tudo bem. Não tem problema. E aqui na frente? Também não. Claro que não. Sacana, hein? E aqui para cá? Também não. E aqui para o lado? Ah, aqui ele deixa, ó. Aqui era legal, hein, cara? Ó, deixa pronto já. Não vou fazer agora, mas depois eu vou botar uma estrutura aqui. Bem legal na frente. É tipo uma varanda isso aqui, ó. Vou deixar abertão assim. Ok, pessoal. Eu vou precisar então de ramos compridos e tijolos, né? Tem coco, nice. É uma fonte de gordura não muito boa, mas... Melhor do que nada. Bebe água. Vou ler. Ah, só que eu não vou comer porque eu estou sujo. Ah, ficou sem espaço na mochila. Como assim, mano? O que está faltando de espaço? Ah, estou cheio de coisa aqui também, né? Droga, meus contentores. Deixa eu deixar um contentor de coco vazio aqui já, ó. Para usar depois aqui. Deixar aqui assim, ó. Agora vai ter espaço para eu pegar aquele coco. Se eu conseguir achar ele ainda, né? Aqui, ó. Não dá para enxergar nada, ó. A pior hora do dia é essa, cara. Enquanto não chega às nove da noite. Agora são sete, ó. É terrível. Vamos lavar o corpo. Para enxergar. Boa. Agora eu já posso comer esse coco. Semente. Cara, eu vou deixar aqui assim, olha. Eu nunca vou usar, mas já que eu começo a jogar fora. Vou botar essa tigela de coco aqui em cima dessa pedra. Será que dá? Deixa eu ver. Deu. E daí quando chover, eu vou ter uma aguinha à mão aqui, ó. Quando eu estou trabalhando aqui nos tijolos e tal. Posso beber essa água que vai ter ali. Tá bom? Tá, pessoal. Eu precisava dormir então para amanhecer para o próximo dia, né? Minha energia está razoável. Vou providenciar uns ramos compridos aqui já. Antes de dormir. É que essa hora de noite é super ruim porque... Tu corta ele e depois tu não consegue achar. É bem tenso. Dez cordas, já encheu o inventário. Ramo comprido. Eu preciso cortar... Eu posso cortar uma árvore normal ou então cortar uma árvore bem fininha. Bem estreitinha. Só que não tem muita para cá. Olha só, eu andei cortando todas. Talvez para cá a gente tenha alguma. Deixa eu ver. Ó, essa daqui é uma árvore normal. Ela vai me dar... Vai me dar um tronco e tal. Vai me dar pouco ramo comprido. Precisava tomar mais fininha do que essa. Essa daqui é ideal, ó. Daí me deu um ramo comprido. Vai dar dois, eu acho, né? Acho que são só dois, se não me engano. É bem tenso, olha só. Eu preciso de cinco. Vou largar isso aqui no meio, ó. Vou pegar mais ainda. Tem dois aqui já. Vamos ver se eu consigo achar. Aqui tem mais, ó. Aqui deu outro ramo comprido. Legal. Tá bom, eles já visitaram o Tatu. Tatu bola. E onde é que estão os outros ramos? Estão ali, ó. Barulhante-se. Nossa, eu vi um barulho aqui e me assustei agora. Ele pega até cinco, tá? O outro vai ficar aqui no meio. Como eu não vou fazer a forja agora, não sei nem aonde que eu vou fazer ainda. Vai ser aqui em cima na base, evidentemente. Vou deixar isso aqui em cima. Tá. Deixar isso aqui tudo aqui. Vamos dar uma olhada de como é que tá a nossa hidratação. A gente tá bem... Vamos dormir, pessoal. Vamos dormir, que agora são nove da noite. Vamos tirar um soninho. Esperar amanhecer. Pra trabalhar com a luz do dia. Ele vai acordar às cinco da manhã. Perfeito. Excelente. Tá bem ruim de enxergar, mas não dá nada. Vamos tomar uma água aqui já, ó. Tem várias tigelas, né? Como é que tá a minha situação? De água eu tô bem. Tô precisando de carne. Será que tem alguma carne comigo aqui? Não. Vou comer essa banana. Esse palmito aí. Não, não tô precisando tanto de gordura. Mas o palmito não pode deixar estragar também. Quanto tempo ele falta? Um dia e oito horas. Tem bastante tempo ainda de vida pro palmito. De durabilidade, na verdade, né? Precisa de carne só, tá? Então, vamos pegar a carne lá. E é isso. Espero que tenha carne pronta. Deve ter. Vamos construir a Forge, assim que o sol nascer. Ó, aqui tem uma pronta, não? Última pronta aqui, ó. Olha, olha. Lembra daquelas outras que eu botei? Botei faz um tempão já, tá? E ainda não tão prontas, olha só. As que tão secando. Vamos comer essa daqui. Nossa, eu tô com três analgésicos. Eu não preciso levar tanta coisa assim comigo. Vamos guardar algum analgésico. Eu nunca usei analgésico, na verdade, viu? Eu não sei exatamente como é que é a utilidade dele. É pra dor, né? Naturalmente, mas... Em que situação que eu devo usar? Tá. Beleza, pessoal. Feito isso... Eu tô com vontade. Vocês vão acreditar no que eu vou falar agora, velho. Não, eu vou fazer minha Forge aqui nesse canto aqui, ó. Tá? Porque eu não posso construir nada aqui, se eu não me engano. Ou pode? Deixa eu ver. Se puder, não vai ser. Tô brincando, deixa eu ver. Se eu quebrar aquilo ali, dá pra construir aqui sim, mano. Pera aí, então não vai ser aqui, não. Onde é que vai ser? A minha Forge vai ser aqui, ó. Aqui tá esse troço aqui. Essa caixa de armazenamento. Não dá nada. Dá pra passar aqui tranquilo? Deixa eu ver uma coisa. Dá. Dá pra passar aqui numa boa. Se eu pegar essa tigela de coco aqui, levar ela lá pra cima. Ela tá me incomodando do lugar que ela tá ali. Deixar ela aqui pra pegar mais água quando eu precisar. Também que eu tenho tigela de coco espalhada por tudo, né, velho? Impressionante. É, eu acho que eu vou fazer minha Forge aqui, ó. Bem que, cara. Era mais inteligente fazer naquele lugar ali. Só que pra poder fazer, eu precisaria construir esse negócio antes. Ah, velho. Eu vou construir aquele negócio antes. É bem rapidinho, tá? É jogo rápido. Vai ser bem rapidinho. Porque aí, eu vou fazer a Forge nesse canto aqui, cara. Bem na entrada da base. Vai ficar legal assim, eu acho. Eu vou ver se fica uma droga, tá? Eu já tô pensando que o melhor lugar seria aqui, ó. É, vai ter que ser ali, pessoal. A gente editou o vídeo nessa parte aqui, eu vou construir mais um negócio ali. Incrível. A gente vai ter que cortar essa planta aqui tão bonitinha. Olha só. É, acho que agora vai dar pra fazer. Será que não? Vamos ver. Tercei pra que dê, né? Não, não dá ainda. O que que tá aqui no caminho que tá incomodando? Oi. Oi. Nice. Boa, boa. Ótimo. Olha o tamanho do descampado que tá aqui, ó. Isso aqui não tinha bambu, tá? Esse espaço aí. Aí esse bambu, todo esse bambu foi parar lá na minha base. Essa parte aqui eu não vou fazer o telhado agora, tá? Vou fazer o telhado só daquela outra onde a gente vai colocar o nosso forno. A nossa forja. Nunca pensei que eu fosse fazer uma base tão grande, cara. Talvez esteja exagerando um pouquinho, né? Mas é que é tão divertido. Feito. Agora é só fazer mais um pouquinho de lama e era isso, cara. Agora finalmente estamos chegando próximos da nossa forja. Depois de muito trabalho. Tá ok. Temos tijolos. Então agora... Eu tenho tudo já pra fazer a forja. Beleza. Vou passar aqui. E vamos colocar então aqui o nosso modelo, né? Não, não é aqui. Aqui, ó. Da forja. Tá aqui, ó. Dá pra virar? Dá, dá pra virar. Onde é que é a entrada, será? Vai ser nesse buraquinho ali, ó. Então... Vou botar ela bem no canto, assim, ó. O que vocês acham? Aqui, assim, ó. Acho, ó. Isso, viradinha assim. Ó, que legal. Essa vai ficar bacana, hein? Primeiro vamos começar então aqui com a estrutura, né? Que se não, se eu não colocar a estrutura, o barro não vai ter onde ficar. Inclusive, eu tava me dando conta que eu não consegui fazer nenhuma parede de barro ainda. Eu acho que eu tô me dando conta por que eu não tô conseguindo fazer. Eu tô achando, cara, que pra fazer a parede de barro, eu devo ter que colocar a estrutura de madeira ou bambu antes. Faz algum sentido, né? Porque ele simplesmente não deixa eu botar a parede de barro. Olha só, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Não, essa aqui é com janela. Eu não quero com janela. Ó, parede de lama. Ele não deixa eu colocar, tá vendo? Só que se você reparar, no desenhinho, dá pra ver que tem uns pauzinhos ali no meio. Olha só. Então eu tô achando que eu tenho que, antes de botar uma estrutura de parede normal, tipo essa daqui, ó. Tipo isso aqui. E depois construir o barro por cima. Ah, eu tô achando que é isso. Talvez seja isso. Eu não vou fazer isso hoje, tá? Ih, meus tijolos, meus tijolos, meus tijolos. Não, não, não. Não posso perder meus tijolos, mano. Tem que ser bem rápido. Ah, eu tô achando que, dessa forma, eu vou conseguir fazer a parede de lama. Cara, eu tô com medo de perder meus tijolos por causa da chuva. Vou ter pouca energia também. Olha só, é longe pra caramba aqui. Só mais dois, vai. É só esses dois que eu preciso mesmo. Exatamente eles, vai. Eu não sei quanto tempo levar pra desmanchar, tá? Eu sei que desmancha. Mas eu não sei quanto tempo é. Só mais um. Boa. Tudo bem, desmancha na mão do nosso boneco, né? Aí vai ser bem ruim. Não vai desmanchar, não. Fazendo aqui exercício físico, né? Pulando com tijolão de lama e foi. Perfeito. Ó, ganhei uma nova entrada. Molde vazio. Tá. A gente tem que aprender a usar esse negócio aqui. Beleza. Tá feito aqui o negócio. Tá chovendo bastante. Estamos olhando a nossa situação... Nossa, a nossa situação alimentar tá tipo... Crítica, crítica, crítica. Deixa eu comer essas bananas aqui, vai. Ih, eu não digo que eu ia comer palmitos. Tá. De carboidrato a gente tá bem agora. Tem alguma carne pronta aqui? Tem. Comer já. A parte de gordura tá péssima ainda. Eu vou tomar uma aguinha então aqui agora. Vou tomar água aqui mesmo, ó. Ah, peraí. Vou aproveitar que tá chovendo só um pouquinho. Deixa de ser burro, Guilherme. Vou aproveitar que tá chovendo. Vou pegar essa água que tá aqui em cima. Se ele tem enchido, já encheu. Beleza. Tá. A gente segue um problema de gordura. Mas o objetivo agora não é esse. O objetivo agora é a gente... Por que eu vou deixar isso aqui pronto? Já pra daqui a pouco se chover... A gente já vai deixar a minha preparação pronta. Então eu vou pegar a lama aqui rapidinho. Ah, não preciso botar água. Ah, bota cinzas. Ah, não tem mais cinzas. Que beleza. Deixa eu colocar isso aqui no chão. Vou pegar isso aqui no chão por enquanto. Depois eu faço as cinzas, tá? Deixa quieto. Então agora eu preciso ver como é que isso aqui funciona. É uma excelente pergunta. Eu devo ter que botar o que ali? Não sei. Talvez o ferro? Deixa eu pegar o ferro ali pra ver. Vou pegar um pouco de ferro aqui. Só que tem que botar fogo também, né? Então não é tão simples. Deixa eu ver. Tá, o ferro tu bota ali. Eu botei o ferro. E agora? Deixa eu ver o que foi que eu desbloqueei ele. Ele falou que... Aqui, olha só. Aqui, ó. Forjar itens de metal. Obtenho ferro ou derreter um pedaço de minério de ferro ou latas vazias na forja. Tá, legal. Recolhe um tijolo de lama pra obter uma forma. Combina com o ferro derretido e a arma para obter um molde. Cozinhe o molde na forja. Recolhe a forma cozida em um modelo pra criar ferramentas de ferro. Cara, como assim, velho? Se tem ferro, eu vou derreter um pedaço de minério. Tudo bem. Tudo bem. Recolhe o fogo... Recolhe um tijolo de lama para obter uma forma. Combina com o ferro derretido e uma arma para obter um molde. Tá, então eu vou precisar de mais tijolos de lama. Então deixa eu pegar aqui já um carvão. Vamos colher aqui. Ah, deu só uma cinza de fogueira? Sério mesmo? Sério que deu só uma? Agora deu mais duas. Tem uma aqui. Ah, não. Eu tenho duas. Claro, cada carvão deu uma cinzinha. Muito pouco. Tá, eu vou precisar de tijolo então, naturalmente. Vamos providenciar o tijolo aqui. Botei isso aqui já. Mas além do tijolo, eu preciso fazer uma tocha, eu acho. Para poder acender aquela coisa ali. Tocha eu nunca fiz. Vamos fazer agora a primeira tocha. Será que é com o ramo que faz? Vamos ver. Isso, mais uma corda? Vai ser uma tocha fraca. Vai me servir. Vou criar ela. Tá, tá aqui ela. Eu tô sem espaço aqui. Eu vou largar minha picareta no chão por enquanto. E cadê a tocha agora? Aqui a tocha. Tocha fraca, beleza. Tá. Antes de botar fogo, o ferro já tá aqui, tá? Antes de botar fogo, eu vou providenciar os tijolos. Porque eu não sei como é que funciona, então. Vai chover, aparentemente, tá? Mas eu vou fazer mais rápido aqui. Só que agora, esses tijolos aí, como vai chover, eu não vou deixar aqui embaixo, tá? Eu vou levar eles ali pra cima da base. Ou eu vou colocar aqui, ó. É, eu vou colocar aqui já. Aí eu acho que ele não desfaça. Aí eu preciso de um só, né? Eu vou pegar dois pra garantir, tá? Então, eu vou botar esses aqui aqui. Agora esses outros dois aqui eu vou levar ele pra cima. Eu espero que aqui em cima, tá? Como é coberto, o meu tijolo dure mais. Vou deixar ele... Aqui é assim, por enquanto, ó. Tijolão de lama. Famosos Twix. E aqui tem mais uma. Vou deixar ele também. E como vai chover, Eu vou preparar mais mistura ali pra já pegar água sozinho, tá? Deixa eu pegar essa aqui aqui. Tá. Depois ele vai molhar isso sozinho pra gente. Tá, guys. Então aqui, nós temos o tijolão de lama. Deixa eu botar ele aqui assim. Tô todo sujo, mas eu não me importo. E agora eu preciso do fogo. O fogo eu acho que eu vou ter que fazer uma fogueira. Tá, opa. Vou abrir o mago aqui rapidinho já. Como é que tá a minha situação? Preciso de gordura, cara. Prigentemente. Vou providenciar o fogo. Vamos lá, Tim. Vamos lá, Tim. Vamos lá. Tá. Agora. Eu não sei como é que faço, tá? Mas eu vou tentar fazer. Pego a tocha. Não, não é assim que funciona. Deixa eu ver. Pego a tocha assim, ó. Vamos ver. Onde a tocha? Tá na minha mão? Não tá aparecendo. Agora apareceu. Ó. Tá. Ah, só que tá chovendo. Não vai apagar, quer ver? Apagou instante, cara. Quando eu tentei passar, apagou já. Tá, vamos ter que esperar parar de chover, então, pessoal. Sério mesmo? Poxa vida, eu devia ter feito um lugar coberto essa forja. Agora eu como dei conto. Tudo bem, paciência. Enquanto não chove, não para de chover, eu vou terminar aqui esse telhado aqui do lado. Bom, agora esses tijolos aqui eu vou levar lá pra cima, pra não perder eles, né? Ok, mas basta uma bagunça, mas não tem problema. Isso faz parte do game. Deixa eu colocar essa tijola de coco aqui também, pra estar mais organizado o negócio. Olha aí, ó. Eu vou até beber um mago aqui já, ó. Os tijolinhos que eu coloquei naquela hora ali. Então vamos de novo, então. Vamos pegar aqui. Como é que faz? Agora ele não tá me dando opção, agora deu. Foi. Pegamos o fogo. Opa, não, mano. Não quero subir aqui, galera. Isso aqui, vai. Bota o fogo agora, né? É assim? Não! O que eu fiz, cara? Quase quebrei o negócio. Não, não é assim, pessoal. Como é que funciona, cara? Será que eu preciso de carvão? Cara, vai queimar minha tocha aqui. Eu queria apagar ela. Vou na água aqui rapidinho, peraí. Vamos na água pra apagar. Aí, apagou. Estou achando que eu preciso de carvão, cara. Ou seja, é mais complicado ainda do que eu tava pensando pra fazer esse troço aí. Vou pegar carvão, então, aqui. Eu tenho carvão alguma coisa, ó. Deixa eu ver. Espero que não seja mais do que um, né? Deve ser. Eu vou pegar dois aqui, vai. Nossa senhora, Guilherme. É muito caro fazer essas coisas. Vamos ver. Agora bota carvão aqui? É, carvão. É um monte de carvão, galera. Cara, eu vou ter que fazer isso de mover só. Vou usar bastante ferro, então. Peraí. Que tenso, mano. Nossa, é muito tenso. Caramba, cara. Tá tudo bem. Nossa senhora. Bom, essa fogueira aqui eu já vou deixar ela acabar, né? Pra poder ver o carvão que sobrar dali. Com toda certeza já era essa fogueirinha. E eu não vou ter carvão suficiente, olha só. Cara, que loucura, velho. Sério mesmo. Que loucura. Pessoal, eu tive uma ideia. É o seguinte. Vocês vão querer me matar. Vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Mas deixa eu falar pra vocês entenderem. Vocês vão me dar razão. Vou encerrar ele aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esquece de deixar o like. Eu vou falar ainda, tá? Inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos que vão ser lançados. Tem vários vídeos no canal já também, tá? Tem mais de 600 vídeos no canal, pessoal. Então, fica à vontade pra explorar bastante coisa. E... Plano é o seguinte, tá? Como eu tenho o gancho de escalada agora... Deixa eu mostrar o mapa. Hoje eu nem olhei o mapa quase, viu? Nós estamos aqui, ó. Eu vou retornar por aqui. E aqui é onde tinha a minha primeira basezinha pequenininha aquela, lembra? Lá, pessoal, eu acho que tem bastante carvão, tá? Então, eu vou lá buscar esse carvão todo. Pra, então, no próximo episódio, já produzir um monte de ferro aqui. Fazer umas ferramentas novas, tá? E daí, no próximo episódio, claro, depois de fazer isso, explorar essa área aqui pra valer daí. Pra ver se vai ficar pro próximo, ok? Espero que vocês compreendam, tá? Espero que vocês tenham gostado do episódio. E era isso. Deixa um comentário. Pode me xingar, vai. Pode xingar, vai. Não tem problema. E é isso aí. Valeu. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.